Olá, bom dia. Amor, tão grande amor, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romano 5, verso 8. Deus prova seus filhos não para destruí-los, mas para fortalecê-los. As provas são enviadas por Deus para tonificar nossos músculos espirituais, para fortalecer nossa fé e para nos colocar junto ao trono da graça. Deus apareceu a Abraão e lhe pediu seu filho Isaac em sacrifício. Abraão creu em Deus e obedeceu sua ordem na confiança de que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Quando Isaac lhe perguntou sobre o cordeiro para o sacrifício, o velho patriarca respondeu, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o sacrifício. Quando Isaac estava no altar, Deus bradou do céu e disse a Abraão, não lhe faças nenhum mal, pois agora eu sei que tu me amas, pois não me negaste teu único filho. Deus providenciou um cordeiro substituto para ser imolado no lugar de Isaac. Dois mil anos depois, Deus deu o seu próprio filho para morrer por você. Ele não poupou o seu filho, mas por todos nós o entregou. Para Isaac houve um cordeiro substituto, mas Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi imolado na cruz para nossa redenção. Essa foi a maior prova do amor de Deus por você. Deus não escreveu seu amor com letras de fogo nos céus. Ele provou o seu amor por você, pelo fato de ter Cristo morrido por você. Deus te abençoe, te fortaleça. Um grande abraço. Eu sou Dael Weller.